Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos tipo museu, estou aqui na localidade Saquine, município de Esperantina, Piauí. Você escuta o som do capote, que é muito comum nessa região, principalmente para os grandes criadores de galinha, capote, pato, marreca, avestruz, Ema e Pavão. Portanto estou aqui na casa da nossa amiga Júlia. A Júlia nunca mais apareceu aqui nos vídeos tipo museu, portanto aqui está. Como é que vai? Tudo bom. Levando a vida? Levando a vida. O inverno começou também por aqui agora? Começou, está com os três dias. Chovendo bastante? Bastante. Inclusive parece que vai chover hoje. Com certeza, o tempo está bem animado. E aí quando começa a chover, nasce ali naquela cerca, nasce os pés de tomate. É, com certeza vai nascer. Os tomates de salada foi onde nós gravamos o seu primeiro vídeo. Onde milhares de pessoas lhe conheceram, gostaram de mandar a sua história. Da mulher que faz bolo e... Ela continua fazendo bolo? Passa e agora no final de semana. Faz os bolos e faz doação rua acima, rua abaixo? É, continua ainda entregando. Doando para as pessoas que não fazem. Me ajuda também, né? Que dá um ovo, leite e tudo enquanto. Você que contribui. É. No entanto, a dona Riqueta está ali descascando mandioca. Está descascando mandioca para fazer puba. Para o consumo ou para vender? É para o consumo. E quem quiser comprar um litro ou dois, a gente vende, né? O dá e tudo é assim. A gente dá e vende. Entendi. No entanto que você ganhou uma... Sim, você pode falar? Eu também já fiz várias também ali. Já tenho quase uma carga bem de ser de puba. E eu meio que ia arrancar. É mesmo? É. Aí você vende quanto o quilo? Eu estou rendendo... Eu rendo de 20 litros? A 6 reais o litro. 100 reais o litro de puba? É. Dá de fazer pudim, mingau, cuscuz, o que mais? Bolo? Bolo. Várias coisas. Só não pode comer crua, né? Porque... Não, não é crua não. Dá de fazer várias receitas aí. Eu acho que a parte mais nutritiva da mandioca, eu acho que é a puba. Você faz um beijo da água e você come, mas você não se alimentou. Você faz um mingau de puba e você sente a diferença. É. A diferença, é. Aí, no entanto, que algumas pessoas, em algumas regiões do mundo, do Brasil, enfim, lhe mandaram doações que eram para você fazer um banheiro. Sim. Uma dona Glória, da Bahia. A Joana da Arca, que é de Milão, na Itália. E foi só elas duas que me deram, né? Assim, da ajuda do banheiro, foi só elas duas. Sim. Aí, os outros já foi um presente de aniversário, um mês de juros, foi seu pai nos Estados Unidos. Davam na Ilha de Campinas. E a dona Ilha de Campinas, que mandou a cesta básica. Aí, você gravou o nome de Tudinho? Gravei, eu sei de Tudinho. Até anotei no caderno, né? Ele tem isso conta, mas tem um caderno também ali. Ah, sim. Sempre que eu, que vier assim para agarrar comigo, eu vou lembrar deles. Ah, certo. Exatamente. Pessoas que lhe ajudaram. Pô, lhe ajudaram. Aí, eu já dei nisso, já o banheiro. Já já a gente mostra. É, já a gente mostra ali, tá faltando só colocar a cerâmica, porque tá em falta onde foi comprar, né? Lembrando que esse banheiro já tá ter sido construído há muitos dias atrás, mas... É, mas aí o problema também foi falta de material. O Rio passou mais de um mês para chegar aqui. A gente comprou no dia 10 de agosto, chegou 10, não sei quanto de setembro. É incrível, né? O material. Aí, eu tenho feito trabalho de Carnalbao, não podia, não correu da semana. Aí, o irmão dele aqui, do menino que tá aqui atrás, também não podia, né? Na semana também, só no final de semana. Sei. Quem tá aqui atrás? É o João Murado. Quem tá aqui atrás? É o João Murado. É o irmão dele quem tá construindo aqui o banheiro. Que é o Enéas. É o Enéas, isso. Que é o mês que construiu a casa pro João aqui. O ministro ajudou lá, né? Exatamente. E algumas pessoas perguntam logo se essa dona Júlia construiu o banheiro, como é que ficou. Porque... Querem saber como é que ficou. Pois é, aí a gente tava de farinhada também, né? E tudo tava complicando pra gente, né? Porque quem faria comida era eu. Sim. A mãe faria comida pra mim não tinha como ajudar. Fazer almoço aqui pro pedreiro. Aí por isso que a gente começou agora. Entendi. Viu? Pois vamos mostrar lá como é que tá lá o adamento do seu banheiro. Vamos lá. Tô vendo aqui um caixa de banana de pendurado aqui no... É, mas tem banana também boa ali. Essa daí é porque não tava no ponto não, viu? Ah, o pé caiu. Caiu. Viu? Mas tem boa limpeza normal. Sei. Aí quando você voltar, você já pega uma pra você? Não, eu tô indo embora já. Já. Mas bora na maçã. É. Ah, sim. Que a sua... Você vai dar uma olhada bem ali. Vamos lá, é bem pro banheiro. Pronto. É o banheiro que você fez, que é o lado da sua sala. Pô, é o lado da sala, viu? Ficou melhor assim pra gente... Que é pra ali ficar mais ruim pra gente puxar. Sei. Aí a gente colocou aqui no lado da sala, bem aqui de banda da sala. Entendi. Aí tá por terminar, viu? Tá faltando só a cerâmica pra deixar chegar. Acho que final de semana agora, bem depois da manhã, pode ser que dê, viu? Sei. O material tá comprado já aqui. Já. Tem a pia, tem o sifão, tudo já tá comprado. Só falta só a cerâmica. Sei. Viu? Pra gente colocar. Tá. Aí você dizia que a cerâmica não vai dar pro banheiro? Não, eu não sei se o dinheiro vai dar. Ah, o dinheiro. Pra mim colocar todinho, né? Que o pedreiro diz que é banho de colocar todinho. É. Sabe? Mas você comprou quantos metros? Aqui em cima. Acho que é 22 metros. E não dá pra cá? Dá. É 22, completo tudo, sabe? Ah, entendi. E no chão e subir pra cima. Entendi. Aí hoje o meu esposo tava cerantino, quando ia passar lá pra saber se ela chegou. E eu não tinha. No entanto, ia só botar a cerâmica. Só. E colocar o sifão, a pia, só. O menino passar o dia, o dia todo ele termina, né? O sifão que é o vaso sanitário, né? É o vaso sanitário, isso. Não sei como é que é. Já tá comprado ali. Aí tem um vitro ali. Tem. Tem um vitro aqui. Só ficou um pouco baixo aqui. Ficou. É devido a casa ser baixa? Exatamente. Que vem dali, ó. Até depois o peixe que rai subir. Ó, porque o seu foto aqui, ó. É. Gente, alto é complicado, ó. Agora se tivesse puxado pra lá, tinha ficado melhor. Sim, mas não entendo. Mas aí a gente, com o dinheiro que eles mandaram, eu agradeço muito. Não dá pra gente fazer nada não. Mas a gente entende que foi questão da pandemia. Enfim, tudo parou. E depois voltou ao normal, mas tudo caro. Mas aí tá tudo bem aqui. Dá pra gente se arrumando aqui. Não dá pra banhar em pé se banha de coca. Não, tá certo. Não é não? Exatamente. Pois é, do jeito que a gente pode. A gente não pode ultrapassar as coisas que a gente não pode fazer. Só pode fazer o que dá pra fazer, né? Exatamente. Não é não? E aí a gente vai terminar aí. Depois a gente chama você aí pra ver o resultado. No entanto que tá ótimo. Vai ficar muito bom. Tá ótimo, viu? Dá pra gente banhar aqui. Aí já comprou a porta pra cá? Não. Dá falta também ainda a porta. Entendi. A gente não comprou. Acho que a gente colocou aquela mesmo de safona. Ah, de plástico, né? Que a gente foi, eu fui encomendar um ali. Fui perguntar ao rapaz da Boa Vista, que é de zinco. Sei. Que o menino é de zinco, né? Que é o pedreiro daqui. Acho que era bom que é de zinco, mas é 400 reais uma. É mesmo. E a de plástico? A de plástico eu não tinha lá no local onde eu fui colocar. De plástico não, safonada que a gente chama. Safona não, safona. Mas acho que não é tão cara não. Elas são mais baratas. Sei. Elas são mais baratas. É, bem mais baratas. Só que também não tem segurança nenhuma. Tem não. É só mesmo pra dizer que tá... Só encostou, né? É, só pra dizer que tem uma porta. Pois é, mas essas ladinhas que a gente passa nem reais. Aí já fica pesado, né? Pra gente assim. Eu agradeço muito esse dinheiro ter vindo, que é uma boa ajuda, né? A gente vai botar mais do que já veio. Sei. Não é tão barato construir um banheiro, né? Não, é não. Você já gastou quanto aqui? O meu esposo até já a Ferrari avaliou, mas eu não sei onde é que tá... A notinha, né? A notinha não. Eu pergunto isso porque às vezes você pensa que... Não, mas tá mil e pouco já, viu? Mil e pouco já. Foi comprado tudo. Sei. Madeira, telha... Tudo ele comprou. Rio, ripa, tudo. A mão de obra. É. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É caro. Porque se fosse antes da pandemia, talvez com 1.500 reais você comprou? Conseguia. Conseguia, com certeza. Agora não. Só que o tijolo tava num carexinanado. A telha também, né? Que tá a 500, 600 e quanto é que tá? Não, tava a 500 reais. Agora tá a mil reais o milheiro. Valeu meu Deus. O tijolo que era quase 150 agora tava com 700, 800. Que a gente comprou em agosto. Aí o rapaz, a gente só fez comprar e ele não sabia a data que chegar, né? O importante era comprar e a gente pagou lá. E aí quando ele chegar foi, não sei, mais de 20 setembro por aí chegou. Sei. Mais de mês, muito. Bom, no entanto que muito em breve o seu banheiro vai estar no ponto. Com certeza, viu? Vai estar no ponto. Vai dar mais desconforto aqui a dona Júlia. E agradeço muito a elas ter mandado. A dona Júlia dá aqui e a dona Glória foi aqui que me ajudaram, viu? Especificamente para o banheiro, né? 700 e pouco. Uhum. Entendi. Agradecemos imensamente. Uhum. E aí outro momento eu passo aqui para ver como ficou depois da cerâmica, enfim. Tá bom. Aí quando eu tiver no ponto aqui eu ouvi do João ali que o João pode lhe passar uma mensagem. Você não tem contato, né? O WhatsApp, né? Não, eu não. Entendi. Tenho contato não, não mexo não com as coisas não. Mas se você sabe mexer no aparelho? Eu mexo também o menino aí aqui com lá. Ah, sim. Ah, mas tem o seu filho aqui. Tem, o meu menino tem aí. Quando ele quer ir para a Rio da Palmeira. Sim. Mexer lá, né? Não tem internet. Não, eu mesmo não, é. A gente quer colocar aqui, não sabe a cor, porque as portas são muito difíceis, viu? Sei como é que é. Não dá para a gente agora estar assim com essas coisas, não. A gente quer saber vendo o que comer. Ah, exatamente. E cadê as bananas? Também. Que é aqui do, do sift. Eu não tinha um monte de telefone raro. Leve comigo assim esse negócio aqui, olha. É um problema de comida. Ah, e bastante. Tem bastante. Tem umas verdes ali, que ele tirou essa aqui ontem. Sim. Vou colocar a pancela lá nos passeios, sabe que ele ia voltar? Não, não é. Vai, ele vai para o jacaré lá. Ele fica lá e ele volta com alguém para cá. Ah, tá. Vou mostrar aqui o seu banheiro. O seu banheiro que era usado. O seu banheiro que era usado. Ele vai botar o banheiro para a gente ter banheiro ali. Agora, é bom fazer um negócio no inverno, né? A gente vai tomar para a necessidade. É para ficar. Exatamente. Não vai ser no banheiro não. O capote me estranhou aqui. Eu não sou muito bravo. Ali é o forno de fazer bolo. É, o forno de fazer bolo ali. Aí tem o pé de manga, rapaz. Boto as mangas aí eu faço quando eu boto no forno ali. Vai ter, vai. Faz no chá. Tem o pé de manga lá. Faz de manguinha. Primeiro ele botou. Tá até uma dúvida para sair de toda casa, que é a banana maçã. Não, eu vou passar para a madura. Tá com a bala maçã e toda a coisa, né? Aí eu não vou se maltratar muito o caminho. Para você não errar. Não, tá bom, mulher. Muito obrigada. Deixa aqui para dividir com os outros. Você é dividido com todo mundo. Agora eu posso ficar meidado aqui, né? É dividir com os outros. Não tem uma galinha ainda. O sacol está sequer sorrindo. Acabou que é fechada. Tá aí, hein? Tá aí, olha. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, eu quero mostrar bem aqui para vocês, que estão me acompanhando, seu pau. Que é o dinheiro que ele mandou, 300 reais para mim comprar. Um presente para mim. Eu comprei foi uma batedeira, que eu batia ovo, era manual. Daquelas bichinhas. Até eu tinha, não sei onde foi que eu coloquei ela, não. Mas ela está aqui. Que é de aramezinho com aramezinho com aramezinho. Nossa senhora. E agora, gente? A minha primeira era essa daqui, viu? Que eu bati o ovo. Aí ele mandou 300 reais no mês de junho e eu fui e comprei a batedeira para mim. Melhorou muito para mim, sabe, seu pau? Muito obrigado. Tá ótimo. Muito bonita a batedeira. Pois é. Aí o restante, até eu falei que eu comprei a batedeira, o restante eu coloquei lá no meu almoço naquele dia. Ah, sim, sim. E o dia 18, que foi o aniversário mesmo da minha mãe. Foi lindo demais. Aí eu comprei, foi 100 e pouco ela. Viu que eu pedi através da internet? Ah, sim. Um cunhado meu. Sei como é que é. Aí o restante eu coloquei. Facilitou muito para mim. Tá lhe ajudando. E agora eu faço muito bolo, né? E só com ela eu posso bater ela, vou deixar ela sozinha batendo enquanto eu faço outra coisa. Exatamente. Viu? Muito obrigado, seu Paulo. Tá aqui a batedeira que eu comprei. Canal Júlia, pois eu estou indo embora. Valeu, muito obrigado. Agradecemos imensamente a todos. As pessoas que nos ajudam onde eu sou essa ponte. Portanto, muito obrigado também pelas bananas, por tudo. Obrigada. E todas as pessoas que me ajudaram, que me ajudaram, eu agradeço muito a eles. Rio por ter me ajudado. Em breve a gente vai ver o resultado do banheiro. Exatamente. Pois, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.